E já chegou causando na balada do vaqueiro Fazendo estrago dentro do meu coração O povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adora vaquejada e derruba agulho no chão Fechou com o vaqueiro, tá sem jeito Na pista eu sou bom, na cama sou perfeito Me prendeu no laço da paixão Meu objetivo é ganhar seu coração Na vaquejada a gente arrasa na pista Na minha fazenda vamos fazer amor Vem no galope porque a gente combina É minha vaqueira eu vou ser seu amor Em nome de Lucas Água Gabrielzinho Brito, tamo junto Formigão CDs, Padaria Rocha Alô meu parceiro Carlinhos Souza, tamo junto A vaquejada a gente arrasa na pista Na minha fazenda vamos fazer amor Vem no galope porque a gente combina É minha vaqueira eu vou ser seu amor E já chegou causando na balada Fazendo estrago dentro do meu coração Fazendo estrago dentro do meu coração O povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adora vaquejada e derruba agulho no chão Vem no galope que é filha de fazendeiro Sai por aí fingindo que não me conhece Ontem me vi e evitou falar comigo Eu nem existo quando está com a sua turma A coisa muda quando quer transar comigo De mim cê tem vergonha, o que é que tem contigo? Se faz amor comigo em um motel barato Para com esse joguinho, não vem brincar comigo Um dia sem me ver já morre de saudade Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um foda-se pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um foda-se pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Sai por aí fingindo que não me conhece Ontem me vi e evitou falar comigo Eu nem existo quando está com a sua turma A coisa muda quando quer transar comigo De mim cê tem vergonha, o que é que tem contigo? Se faz amor comigo em um motel barato Para com esse joguinho, não vem brincar comigo Um dia sem me ver já morre de saudade De saudade Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um foda-se pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um foda-se pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então vai embora, viver de aparência Se pra você importa o que vou falar Ou então admite que quer ficar comigo Mesmo sendo tão simples cê me ama Deixei minha fazenda por uma morena Um amor disfarçado Deixei meu alazão, deixei o meu sertão A minha vida ligado Mas ela foi embora e me deixou sozinho Triste, abandonado Mas não tem nada não Eu volto pro sertão Pra minha vida ligado Mas não tem nada não Eu volto pro sertão Pra minha vida ligado Se é pra chorar, eu choro Se é pra viver, eu bebo Viver de amor é uma ilusão A parra é meu lugar Se é pra chorar, eu choro Se é pra viver, eu bebo Não há mal de amor Que a vaquejada não possa curar Deixei minha fazenda por uma morena Não há mal de amor disfarçado Se é pra viver, eu bebo Se é pra viver, eu bebo Joel, golzinho atrevido Tamo junto Meu nome é Emmanuel Cedês DLS Divulgações Scorpion Tour Frigorífico Rocha Foi em uma vaquejada Foi em uma vaquejada Que a gente se conheceu Tava correndo Foi mais um amigo meu Na pista do esquente Esperando a senha chamada Quando eu te vi Sentada na arquibancada Quando eu te vi Meu coração palpitou Por essa morena O vaqueiro se apaixonou Depois da vaquejada Fomos pro piseiro Aí você provou Na pegada do vaqueiro Foi no piseiro do amor No piseiro do amor Em vez que eu derrubaram Foi com ela quem me derrubou Foi no piseiro do amor No piseiro do amor E o cara são do vaqueiro A morena quem ganhou Foi no piseiro do amor No piseiro do amor Em vez que eu derrubaram Foi com ela quem me derrubou Foi no piseiro do amor No piseiro do amor E o cara são do vaqueiro A morena quem ganhou Foi em uma vaquejada que a gente se conheceu Tava correndo, foi mais um amigo meu Na pista do esquerdo esperando a senha chamada Quando eu te vi sentada na arquipancada Quando eu te vi meu coração palpitou E por essa morena o vaqueiro se apaixonou Depois da vaquejada fomos pro piseiro Aí você provou na pegada do vaqueiro Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor Em vez de eu derrubar o barulho foi ela quem me derrubou Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor E o coração do vaqueiro a morena quem ganhou Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor Em vez de eu derrubar o barulho foi ela quem me derrubou Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor E o coração do vaqueiro, a morena que ganhou Foi ontem que ela me deixou, saiu por essa porta depois de fazer amor Se despediu, jurou não mais voltar, não se arrependeu, nem pediu pra ficar E hoje estou aqui escorado nessa mesa de mar, bebendo, esperando ela ligar E ela me ligou às 10h43, pedindo pra eu parar e esquecer ela de uma vez 24 horas é pouco, pra acabar com esse sentimento louco 24 horas é pouco, eu tô ficando louco 24 horas é pouco, pra acabar com esse sentimento louco 24 horas é pouco, eu tô ficando louco Foi ontem que ela me deixou, saiu por essa porta depois de fazer amor Se despediu, jurou não mais voltar, não se arrependeu, nem pediu pra ficar E hoje estou aqui escorado nessa mesa de mar, bebendo, esperando ela ligar E ela me ligou às 10h43, pedindo pra eu parar e esquecer ela de uma vez 24 horas é pouco, pra acabar com esse sentimento louco 24 horas é pouco, eu tô ficando louco 24 horas é pouco, pra acabar com esse sentimento louco 24 horas é pouco, eu tô ficando louco 24 horas é pouco, eu tô ficando louco Mulherado, engoida, o que sabe comigo a barra dura a noite toda Eu sou desmatelado, chego e boto pressão Bote ou tatuada pra tocar no paredão Se não aguenta, corra, eu tô botando é pra torar Xandão, família, libo, eu tenho aqui pra nós tomar É sacanaria, parte, vamos lá pro mar Vaqueiro milionário Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, bota é pra tampar o ar Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, bota é pra tampar o ar Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho Quando o vaqueiro chega, a mulherada endoida O que sabe comigo, a barradura não esconda Eu sou desvantelado, sempre boto pressão Pode eu tatuada pra tocar no paredão Se não aguenta correr, eu tô botando é pra adorar Achando família livre, eu tenho aqui pra nós tomar Essa cano e a parte, vamos lá pro mar Vaqueiro milionário Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, bota é pra tampar o ar Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, bota é pra tampar o ar Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho vai pegar Ô papai, perceba que essa é sucesso Vaqueiro diferente Fábio Salão Alô fazendo dois S Escópio, um cu Vem comigo que é sucesso, papai Tô saindo de cena pelo amor, eu fui vencido Sou filho do sertão, nunca tem mim desafio Mas no laço da paixão caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração, depois ela foi embora No freque da paixão, o raqueiro sempre chora Vaqueiro duro na queda, no amor, quando cai vai a lona Igual Sansão e Dalila, o peão maré bonita Meu coração, pela morena, foi vencido Perdi tudo, não tenho nada Me afongo na cachaça e a desgraça Alô meu parceiro Júnior Rocha Tô saindo de cena pelo amor, eu fui vencido Sou filho do sertão, nunca tem mim desafio Mas no laço da paixão caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração, depois ela foi embora No freque da paixão, o raqueiro sempre chora Vaqueiro duro na queda, no amor, quando cai, tomba e rebola Igual Sansão e Dalila, o peão maré bonita Meu coração, pela morena, foi vencido Perdi tudo, não tenho nada Me afongo na cachaça e a desgraça Mas não sei qual é respondido Igual Sansão e Dalila, o peão maré bonita Igual Sansão e Dalila, o peão maré bonita Meu coração, pela morena, foi vencido Perdi tudo, não tenho nada Me afongo na cachaça e a desgraça Mas não sei qual é respondido E o nome de PJ Estúdio É qualidade, meu Deus Música 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 Tchau, tchau.